Oficialmente o carnaval é só na semana que vem, mas a festa começa mais cedo em várias regiões do país. O que deveria ser só alegria, devido a imprudências, leva a muitos acidentes. Para atender as vítimas, o Hemocentro vai fazer plantão no sábado e na quarta-feira para aumentar os estoques. Em decorrência do próximo feriado, o Hemocentro de Goiás lançou a campanha Carnaval Solidário, com o objetivo de aumentar o número de doadores. Nós estamos hoje com 55 bolsas no estoque, e esses 55 bolsas de hoje não atendem nem Goiânia. Para hoje nós precisaríamos de 120 bolsas, até o carnaval nós precisamos de 400 bolsas no estoque. Para facilitar o atendimento, o Hemocentro, que normalmente funciona de segunda a sexta-feira, irá abrir também neste sábado, das 7h30 ao meio-dia. E vai funcionar também na quarta-feira de cinzas, das 7h30 às 18h. Em feriado, os hospitais emergenciais Hugo, Apo e Oana aumentam bastante. Nós teremos que ter 400 e 500 bolsas somente para esses hospitais. Depois de o Corpo de Bombeiros participar da campanha Sangue Herói, hoje foi a vez de funcionários da Saneago e jogadores de basquete contribuírem na doação. Qualquer outra pessoa que quiser participar, é só nos procurar instituições e empresas que também quiserem fazer parte, é só vir ao Hemocentro e nos telefonar.